Oi pessoal, acabamos a fisioterapia, agora a gente vai para casa, um calorão, um sol, mas graças a Deus que tem chovido bastante por aqui. Inscreva-se, compartilhe, dê seu like, dê seu comentário maneiro aí pra mim e vamos lá pra casa com a gente. Olha lá embaixo, parece que vem chover, mas tá muito calor agora, muito calor mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E o meu chão 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 E o meu chão